Bom dia! Chegou a hora de pescar. Vamos arrumar o spot e ir para Itaian. Segurança nunca é demais. Quando o Vitor chegar aqui, vamos zoar ele. Meu irmão está atrasado. Estou com a cama nas costas, Vitor? Você está com a cama nas costas? Estou pronto. Vou baixar a rodinha aqui. Quando a alavanca encaixar, ele vai estar conectado e preso no carro. Travou. Pronto. Prendei tudo direitinho aqui para uma viagem bem segura. Carreta ódio, pessoal. Nessa daqui dá para confiar muito. Essa corrente é obrigatória, viu? Dá uma olhada. Então, o índice de segurança, se caso escapa aqui, não vai escapar, né? Mas se caso vier escapar, então o que vai segurar vai ser a corrente. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri risca um pouco mais lenta e a gente vai ver se... isso daí é a teoria, né? Vamos ver se vai acontecer na prática. Aliviar o peso do carro. Instalar o sonar bem simples, são dois cabos aqui ó, tá ligadinho, agora é só encaixar aqui que na pescaria faz muita diferença. Você saber as estruturas, profundidade, então acaba facilitando para achar o peixe, né? Uma coisa importante que a gente gosta de fazer, a gente vem com um tênis diferente do que vamos pescar, porque como a gente vai passar o dia inteiro no barco, a gente gosta de deixar limpinho, então eu trouxe aqui o poros, aí eu trago separado, aqui na hora da pescaria eu troco e acaba não sujando o barco, o carpete, depois não precisa limpar tanto, né? Não impregna a sujeira. Muito importante usar óculos de sol para proteção, tanto de uma isca, algum acidente, quanto a proteção ocular mesmo, mas tem que ser de qualidade, né? Porque senão acaba não protegendo os olhos. Maré tá descendo forte, Victor. Tá, lua cheia, né? É. Ah, iniciar a navegação, trocar de óculos. Óculos, esse é o modelo Jaú da Express polarizado, com grau e polarizado, é uma maravilha. qual a vantagem do óculos polarizado? Tira esse reflexo da água e, eliminando esse reflexo, possibilita enxergar o peixe subindo, né? Vindo atrás da isca. Tem momentos que é muito importante. O lugar que nós vamos é uma hora de navegação, mais ou menos, de barco. O meu pai já foi lá uma vez. Você já foi antigamente, pai? Não, nunca fui. Nunca foi, né? Já foi uma vez agora, recentemente, né? Ele falou que é muito bom lá, que vale a pena. Ele tava falando faz um bom tempo. Não, vamos lá. A gente precisa ir lá, a gente precisa ir lá. E agora chegou o dia da verdade. Vamos ver se é tudo isso que ele tá falando. Eu falei que é muito bom, mas não falei do quê? Se é de peixe, se é de navegação, se é de paisagem. Pra quem quer andar de barco é, né? Vitor, você vai ver só, você vai gostar de lá. Mata Atlântica, não tem mangue, é bem diferente. Eu acho que poucas vezes... Já pescou lá em Bertioga, um lugar assim? Mas lá é bonito, viu? Bonito mesmo. Na navegação, você vai sentir. No outro barco. Palhaço! Vitor, meu pai e o Kiel. Vamos lá. Hoje é dia de gravação aqui em Tanyaém. A gente vai subir o rio uma hora, mais ou menos. Vai navegar bastante. E... Renan, ele tá no outro barco. Com o Marquinho, com o Tatém. Nesse barco aqui tá eu, meu pai e o nosso Camarão Tchel. Nesse barco. Iniciando mais um dia de gravação da terceira temporada da Família na Camoura. Tá eu e o Victor aqui no Spot Bass. No outro barco tá o Renan, o Marquinho e o Guia Tatém. E nosso barco aqui tá o Tchel, nosso telegrafista de hoje. Vai ser pescaria na cabeceira de rio, pescaria de robalos, mas na água totalmente doce. Pessoal, só uma curiosidade pra quem não conhece Itanhaém. Aqui é o rio Branco, ok? E na nossa esquerda aqui é o rio Preto. No encontro desses dois rios, forma o rio Itanhaém. E é no rio Preto que vamos pescar, vamos navegar mais uns vinte e tantos quilômetros aqui. Navega uns dez minutos aqui no rio Itanhaém e sai pra... Pra Barra. Pra Barra, né? É, é isso mesmo, Victor. Então, vamos lá? Vamos. E olha só uma curiosidade, hein? Vocês vão reparar que agora não vai mais ter vegetação de mangue, né? Vai ter bastante dessa vegetação aqui, que popularmente o pessoal chama de pata de vaca, mas essa vegetação é o Guanchuma. E a vegetação vai mudar daqui pra frente. Parece Amazonas, né? Se você olha só aqui, ó. É. Confiscando o equipamento deles. Na verdade, é o contrário, né? Eles confiscaram meus equipamentos. Você montou só uma barra só, Victor? Duas. Tem uma de quatorze e seis pés, três polegadas. Asgard. Ah, achei. Isso, essa daí. São duas horas, né? E tem mais um... Tem uma Loki dez libras e outras sete também que eu... Não, só se montar, né? Só se montar. Cem reais, pai, por barra ou transporte? Olha, Victor. O Victor podia cobrar mais caro até. Vamos ter que negociar bem, hein? Uma Loki sete libras. E a outra? Uma dez libras. É, pai, como o Victor acordou... Estava atrasado hoje de manhã lá, hein? Acho que ele que tem que pagar, hein? Tchau, tchau. Obrigado. Bom, vamos começar aqui a pescaria. Estou com duas iscas em mente. Uma, olha só, aqui a água parece muito do Rio Negro. E lá no Rio Negro, essa cor aqui, que é o verde limão com transparente, funciona muito bem. Só que além da mago, que é uma isquinha de barbela comprida, o Paten já disse que iscas de barbela comprida funcionam bem. Tem uma outra aqui que também já quero deixar no jeito, que é a marrenta 80. Iscas de barbela mais compridas. As duas são sinking, né? O que é isca sinking? Iscas que afundam bastante. Então acabam chegando em uma profundidade boa na zona de ataque do predador. Então olha só, marrentinha pequena também, vou deixar montado dois conjuntos aqui e vou intercalando para achar a melhor isca aí, ver qual cor e qual modelo vai estar sendo mais eficiente. Primeiro conjunto. Segundo conjunto. Deixa eu ver. Peso das iscas, 11 gramas e 7 gramas. 7 gramas, vou montar na varinha mais leve, de 12 libras. Por isso que é importante sempre estar observando nas iscas da Lucky. Aqui na parte inferior da isca, tem o peso da isca e eu vou equilibrando de acordo com o conjunto. Isca mais leve, vou colocar aqui na 12 libras. Essa aqui tem 7 gramas, então vou colocar na vara de 12 libras. E a marrenta, se não me engano, tem 11 gramas, deixa eu conferir aqui só para ver se é isso mesmo. A marrenta tem exatamente 11 gramas, vou colocar na 14 libras, que aí vai ficar bem equilibrado o conjunto, ajudando não só no nado da isca, mas também na hora da briga com o peixe. Olha pessoal, é o seguinte, o Tatém, pelo que falou, vai pensando naquela estrutura no meio do rio ali, caído ali. E eu, como a segunda vez que venho aqui, só pesquei lá em cima. Pela minha visão, a gente podia pescar para cima ou para baixo. Só para não atrapalhar eles, eu vou pescar para baixo aqui, nessa margem, nessa força de água. É muito importante pescar de robalo, fazer leitura de força d'água. Aqui não tem maré, mas a porção em que a água está correndo, vazando, é uma porção onde a água corre mais, é melhor para pescar. Mas muita velocidade também não presta. Essa velocidade aqui está muito boa, vamos experimentar aqui. É engraçado, né pai, que você já tinha pescado em estruturas assim? Já há muitos anos atrás, pesquei bastante. Muitos anos atrás, mas não tem tanta experiência, né? Tenho, tenho, viço muito. Nessa estrutura também? Tô, bastante. Ficou bastante já nela. É, porque o rio branco lá do casqueiro e o rio da fazenda... É, quando sobe é mais capinho, né? E eu pesquei muito, muito, dediquei muito. Paramos de navegar, tirar a blusa, porque agora já vai estar tranquilo. E navegar de cedinho é complicado. O frio é bravo, bravo. Deixar a blusa aqui no cantinho, que o barco é limpinho. Arrumar o microfone e vamos. O motor elétrico está bom ali no modo âmcora? Está bom, hein, Vitor? Está bom, né, Vitor? Enquanto a gente está ajeitando o barco aqui, o meu pai acionou o modo âmcora do motor elétrico, que é através do GPS, o barco fica mantendo no mesmo lugar. Então ele vai deslocar para algum lugar, o GPS vai e manda para o sistema do motor elétrico e ele volta para o lugar que a gente colocou o âmcora. É muito legal. Esse sistema é muito legal, né, Vitor? Sim, ajuda para muitas pescarias, né, pai? Nossa senhora, demais. O balo aqui na maré, por exemplo. A gente está aqui mexendo, deixa ela parar. Ou se quer uma pescaria de tucunaré, se tem algum ponto, você sabe no GPS que é aquele ponto. Você consegue deixar o âmcora, você consegue focar muito mais na pescaria. Não precisa se preocupar tanto com a locomoção do motor elétrico. Aproveitar, Vitor, deixa eu ver como é que está a pressão barométrica. Olha só, está em 1.022 milibares. Está alto, hein? Está alto demais. O bom em 1.015 milibares. Mas agora... Também tem que ver os outros dias, né, pai? Exatamente. O importante é ver de 2, 3 dias para cá como é que estava. Só que a gente, como não tem essa informação, então fica meio difícil para a gente, né? Ó, 9,11. Agora vamos ver a altitude, tá? A altitude a menos 75. Então aqui significa que a gente está 75 metros abaixo do nível d'água. Eita, estou morrendo afogado. É. Não é, é que existe uma força exercida sobre a terra, né? Também poderia estar 75 metros positivo. Então estou 75 metros para cima? Não. É que o ar está rarefeito, tá? Então é um estudo muito... Muito... Não digo complexo, né? Mas é um estudo que realmente dá para saber como é que vai estar o comportamento do peixe. Hoje vai estar meio complicado analisando hoje. Eu não sei como é que estava ontem. Se ontem estava assim também, o peixe é o costume. Mas de qualquer forma, o melhor, principalmente nessa situação aqui, tentar uma esqui de fundo, meia água, de maior profundidade, né? Ou talvez até um jig head. Na época que eu pescava, nos anos 80, quando eu comecei e pesquei bastante em rios assim, como eu falei para vocês, não existia a jig head, existia a shed, né? Então, vamos começar com meia água, tá? Estou com uma isca de meia água, né? E como é que eu estou fazendo o trabalho aqui nessa situação? A correnteza está puxando aqui, eu estou jogando para baixo e trabalhando contra a correnteza. Por quê? Porque eu vou ter o domínio da isca. Então, olha, repare que eu estou trabalhando a isca, puxando contra, só dando toquinhos de ponta de vara, com pouco recolhimento. Dessa forma, a isca vem bem devagarzinho, explorando toda a região aqui que tem chances de pegar um robalo. Então, esse é o trabalho que está fazendo pegar nessa situação. Outro detalhe legal é a velocidade, né? Vocês viram que eu estou trabalhando bem devagar, a gente já pegou alguns peixinhos aqui, e a gente reparou que o peixe está manhoso, assim, ele está lento. Então, por isso, trabalho mais lento, manhoso, dando oportunidade para o robalo pegar a isca. Se a isca passar muito rápido perto dele, às vezes ele não se interessa. Então, essa velocidade mais lenta é fundamental para o sucesso da pescaria. Pegou! Pegou! Esse é melhorzinho mesmo. Jogando para baixo da coenteza aqui, trabalhando contra. Nossa, está aqui embaixo, e é peixe bom. Esse é peixe bom. Esse é peixe bom. Nossa! Olha como está envergando a vara de 14 libras. Eu estou só segurando, ele não vem. Você ajuda aqui com o passaguá? Cara, esse peixe é bom. Esse peixe é bom. Ai, ai, ai! Não escapa não, não escapa não. Aí, Tartem! Valeu! Olha lá, o balinho preto. Peixe bonito, gente! Peva bonito, galera! Nossa! Na correnteza, dá uma pressão monstruosa. E a pancada dele também é uma segurada bruta, sabe? Eu venho puxando a marrenta assim na minha água. Cara, mas que pegada gostosa. Já tirei a marrenta aqui. Segurar o peva. Olha só! Pevão pretão, velho! Olha só que peixe bonito! Olha a coloração, a linha lateral dele. O dorso escuro. As escamas também, ela fica mais nítida as escamas. Nossa! Que peixe bonito, hein? Esse daqui eu vou tirar uma foto antes de liberar. Aí! Olha só! Que peixe bonito, hein? Agora vamos soltar ele aqui. Olha só! Lindo robalo peva, hein? Esse aqui foi pegando, então, na marrenta. 80, ó! O balo peva preto do rio. Água totalmente doce. É uma pescaria muito diferente e muito divertida. Valeu, Tatem! Esquentou bastante. É, pessoal, olha aqui. La Maglia. Proteção UV de 50. Tecido muito gostoso. Muito legal mesmo. Muito confortável. Vitor, aqui o peixe pega, esse tipo de corredeira, se respeitou o giguete, você viu que não é muito fundo, né? O peixe pega no meio, viu, Vitor? Olha, olha, falei pra você, olha, olha aí. Eita, olha lá. Olha, peva bonito. Olha, olha aí. No meio do rio, hein? Olha, na Escamago. Só trabalhando na manha, na manha, olha. Olha aí. Correnteza. É, foi embora, valeu, valeu, faz parte, né, pessoal? Ia estrear pra vocês aqui na Água Doce, não consegui mais. Vamos lá que vai sair. Deu tchauzinho pra vocês. Deu. Hoje, eu quero mostrar pra vocês. Essa pescadinha na cabeceira de rio, eu já dediquei bastante, pesquei bastante. E quero mostrar pra vocês algumas técnicas que eu usava muito, ainda uso, né? Mas na cabeceira de rio, assim, faz tempo que eu não pesco, mas não muda nada, né? Na verdade, mudou a isca, né? Olha só, pessoal. Pela minha leitura de água aqui, vocês estão vendo aqui que aqui é um Y, né? Aqui é o tal do valão à esquerda e o rio lá do direito, né? Então, vocês se reparem que a água vem, a força da água vem aqui pela direita e também pela esquerda. O centro aqui tá correndo menos. Então, como que se tira essa conclusão? Olha o lado de cá, a água mexida, né? E o lado esquerdo também, esse meio não está. Então, veja bem, onde a água corre muito, o peixe ele fica ali e vai se alimentar e vem aonde? Nessa parte onde corre menos. Então, nós estamos exatamente na linha onde o peixe fica no meio. Então, agora é o seguinte, eu vou exatamente aonde tá o barco pra cima que é bom. Então, eu vou, a gente vai pinchar pela beirada aqui, mas eu vou até passar por cima, chegando lá em cima, vou dar um descanso, eu vou arremessar a esquerda de meia água aqui nesse meio, nessa parte que corre menos, e a chance de pegar peixe aqui nesse meio vai ser bem grande. Vamos tirar a prova? Você viu no meio, pai, e subiu. E é engraçado, como é que não quer meia água, Vitor? Eu tô passando, passando a mágoa aqui, que meia água, Vitor, olha aí. E não quer nem saber. Nossa, eu vi esse peixe subir, Vitor. Gostei de pegar ele na superfície, pai. Você botou, Fê, na... Acreditou no estiquinho aí? Olha. Aí, ó. Estique 80 rosa, né, pai? Como tem resultado. É? Aí, ó. Legal, Vitor, parabéns. Meu primeirinho, roubá-lo. Como será que tá o Renan, hein? Não sei não. Hã? Se o bala aqui, tá bonitinho, solta ele. Na superfície vale muito mais, né, Vitor? É ele. Só a pancadinha que ele deu ali, subiu, opa, dei outra, ufa. Aí já sumiu só com firmeio. Você vê, Vitor, uma coisa, né? Olha lá, bateu de novo. Olha, bateu no meio. Nossa, que pancada. Que pancada. Estava prestando atenção no que você ia falar? Então, eu ia falar pra você, Vitor. Se bater outro, o peixe tá querendo isca provocante, por irritabilidade. Não é fome. Porque eu tô pegando... Por fome, ele ataca a minha água. Não é? Nossa, que pancada, Vitor. Você viu? Pois é. Pegou de chupireira essa daí. Opa, bateu. Pegou. O Vitor acertou, olha. Como é que pode, Vitor? Olha, eu troquei de isca, tá, Vitor? Eu coloquei cor-de-rosa também. Quer me imitar? Não, eu tô na meia-gua, Vitor, pra gente fazer o teste. Outro modelo, tem que ver. Tô batendo bastante ali. Aí, robalinho. Nossa. Acertou na isca, Vitor? Pois é. Agora... Pescaria assim mesmo, né? Você viu? Cheguei chegando agora, pai. Chegou chegando mesmo. Oxe, eu perdi a barra do Vitor. Tô ficando doido. Você pegou minha vara? Peguei. Fiz o que era a minha aqui. Acho que alguém tá com vontade de pescar com um stick, hein? Aí, ó. Que bonitinho. Olha lá. Legal, né, pai? Legal. E essas pancadinhas assim já faz o dia, né? Olha, dá uma olhadinha aqui na correnteza, tem alguns detalhes que temos que observar. Aqui, ó, apesar de ser uma reta, aqui ela tem uma pequena entrada e forma esse remanso. E muitas vezes, encontramos um predador, né? Inclusive o robalo, numa situação dessa, porque ele é onde corre menos, e os peixinhos vão parar aqui nessa, esse remanso. E é numa situação dessa que o predador tá em volta pra esperar o ataque, né? E é ali que é interessante passar a isca artificial. Então, vamos explorar bem toda essa entradinha aqui. Oh, nossa! O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Oi, nossa! 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 Tá tomando linha. Caramba! Vai pular, vai pular, vai pular, vai pular, vai pular! Nossa! Acho que agora até a isca tá de lado aqui. Eu falei, esse tipo de remanso é onde o peixe gosta de caçar. Caraca! Ai, a Vara Asgard tá sofrendo. Ai, pegou pelo lombo. Ai! Nossa senhora! Valeu! Olha só, vou pegar ele aqui que tá... Nossa! Olha o tamanho desse robalo peva. Deixa eu tirar aqui do... Passar agora rapidinho. Pode soltar, pode soltar, Tatem. Nossa! Ai, ai, vou tirar a isca já. Aí. Eita! Olha só! Com equipamento levinho, gente. Vocês viram? Nossa senhora! O robalo bonito, ó. Ó as nadadeiras dele. Que bonito! Ele tá tremidinho, levanta tudo, olha só. Ai! Vai embora, vai! Tatem! Brigadão, hein, Tatem! Graças a você aí, ó. Esse lindo robalo. Obrigado! Vai embora, vai! Ih! Nossa! Mas o robalo é muito forte, né? Vocês viram na correnteza dessa aqui? Lembrando, aqui é uma parte alta do rio, né? Aqui é água doce o tempo todo. A água aqui, independente da maré, sempre tá vazando. E vocês veem, podem ver, né? O robalo aí com dorso pretinho, dorso robalo de rio. É sensacional, né? Ah! Olha só que interessante. Se você observar também aqui em volta, é mata atlântica, tá? Aqui já não é mais mangue, né? Então pode ver que a beirada ali é terra. Tem todos esses detalhes, né? Que a gente consegue observar no ambiente de pesca. Que faz parte da pescaria e é muito bonito. Nossa! Pescaria! É uma coisa impressionante, né? Pescaria gostou demais, cara. Eu me apaixono por pescaria cada... Ui! Pegou! Nossa! Você viu? Nossa! Nossa! Eu joguei a isca, ela caiu no barranco. Ó, o arremesso nessa hora faz diferença. Ó, mas isso foi uma dica. Não pegar esse peixe, às vezes pode ser que eu precise jogar a isca mais colada no barranco pra conseguir pegar o robalo. O robalo tem disso às vezes. Ele tá comendo colado no barranco. Nossa! Tá tem! Que imagem, né? Pegou! Usca! Pegou, 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 pegou! Agora pegou no barranco. Agora pegou no barranco. Vem cá, vem roubar. Uh! Esse foi no arremesso, hein? O arremesso colocado fez total diferença. Nossa! Olha! Nossa! Ah! Escapou! Ah! Nossa Senhora! Olha aqui a culpada. Marrenta. Tira aqui da grata. Vamos arremessar. Nossa Senhora! Olha só! Fiquei tão nervoso que até o galinho peguei ali. De novo, no mesmo lugar. Nossa! Eu fiquei emocionado agora. Ai! Foi importante o arremesso colocado lá. Precisão, apresentação e o trabalho da isca. Tudo junto. Tira aqui da grata. O peixe. Peixe. Aí. Ó, 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 ó. Esse daí é bom, pai? Na meia água, hein? Tá afundado mesmo o peixe, Vitor. Ó, ó. Pega o quadro, Vitor. Ó o pé. Vamos. Olha o tamanho do peva, Vitor. Olha, olha o tamanho do peva. Olha. Olha o tamanho do peva, Vitor. Vamos, pai. Nossa! Vem se consegue encaçapar, Vitor. Vai, vai, vai. Uh! Uh! Tá fazendo a vertinha com você. Uh! Legal, pai. O teu peus é o seu. Nossa! Olha, pessoal. Esse pé e mão aqui. Olha. A gente viu a pressão barométrica em 1.022 milibares. É uma pressão muito alta. Por isso que eu apelei para a isca de meia água para tentar pegar ele no fundo. E, na verdade, assim, bateram dois, já dois ou três. Mas todos eles muito manhosos. Bate bem sutil mesmo. Bem, bem uma sutileza muito grande. Isso é sinal de que não tem que comer. Vitor, coloca a mão no seu peixe, Vitor. Pode pegar ele por fora. Gelado, Vitor. Gelado. Gelado. Gelado é sinônimo do quê? Água fria. Metabolismo lento. Lento, exatamente. Boa, Vitor. Pelo menos para o robalo, né? Que é um peixe de... Nossa, que perigo. É. Pessoal, deixa eu tirar isso que é da boca do peixe. Desse jeito mesmo. Senão, eu vou tomar uma... É melhor até outro alicate, né, pai? Aste maior. É. Nós aqui já deu. O outro é mais seguro. É, verdade. O outro é mais seguro. Verdade, Vitor. Não vamos dar chance ao azar, né? É. Quantas garateadas você já tomou, pai, na sua vida? Vitor, por 15, que pareça eu tomei uma só até hoje. Uma só? É. É, pai, tem que tomar cuidado, né? É. Esse daí merece uma foto, pai. Merece. Aí, ó. Bonito o peva. Lindo. Né? Deixa eu tirar aqui. Tirar uma foto pra mim aqui, Vitor. Por favor. Aí, pai. Aí. Olha aí, pessoal, ó. Um peva bonito pra vocês na terceira temporada de Família Nakamura. Agora, vamos devolver o peixe. Vamos lá. Lindo o robalo, hein? Olha aí. Olha que lindo, lindo, lindo. Eita, que maravilha. Olha só. O barco ficou na posição agora que ou vai enroscar ou vai pegar um pevão. Olha. Enroscou. Vou mostrar uma curiosidade dessa isca pro pessoal. que é a isca magnética da Lucky Amago. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela tem essa esfera de aço e tem um imã. No momento do arremesso, vou mostrar, ó. Ela desgruda desse imã. Faz assim, ó. Você até ouviu o barulhinho dela batendo aqui na traseira. O peso na traseira facilita no arremesso. E na hora que você arremessa e vai trabalhar, como ela vai pra meia água, ela desce aqui, o imã gruda de volta e faz o trabalho da isca. Uma isca com barbela bem longa que vai uma profundidade legal. Ainda mais que o robalo, a gente percebeu, que tá meio no fundo por causa da pressão atmosférica. Pegou, pai? Peguei, peguei, peguei. E é bonzinho, olha. Quem pegou o pássaro? Eu enrosquei... Pega. Eu enrosquei minha isca ali, Vitor. Aí eu fui no jig head, ó. Aqui, ó. Vai, capricha, capricha. No jig head. No jig head. Ó, na vara loco de 10 libras. Ui, que... O tamanho do pevo, ó. Nossa senhora. Que lindo o pevo, ó. Esse daí... Aí. Ah, sabia. Tem mais alguém aqui pra tirar foto? Só tem você, né, Vitor? Acho que eu posso cobrar caro, hein? Que lindo, pai. Eu só dou uma olhada, ó. Na verdade, peguei a vara do Vitor, ó. Carretilha Asgard, linha YGK 1.5, né? Olha aí. Que lindo o cavalo, ó. Vou tirar a sua foto. Tira a foto bem aqui, Vitor. Pronto, pai. Obrigado, Vitor. Aí. Lindo. Lindo, né, Vitor? Ó. Olha aí. Deixa eu soltar. Vou soltar desse lado aqui. Tá bom, tio? Vou soltar aqui, ó. Vamos lá, robalo pra liberdade, hein? Nossa. Pessoal, dá uma observada aqui na cor desse robalo, ó. Água escura, o peixe pega a cor da água, né? Do local. Quando a gente pega o peixe na água salgada, o robalo é branquinho, branquinho, branquinho. Olha aí. Eita, que maravilha! Vocês estão reparando aqui é um poço, é conhecido como valão. Eu tô vendo no sonar, tá marcando oito pés em alguma coisa. Então aqui tem, ó, quase três metros de profundidade. E iscas de meia água, de barbela longa, nesse trecho aqui, ele não consegue atingir essa profundidade. Por isso que o gighead vai melhor. Mas também tem muito enrosca, né, pai? Também tem muito enrosca, é verdade. Bem lembrado, Vitor. Enrosca demais. Já perdi uns par de... na camarão aqui. Olha o tamanho do peva, olha o tamanho do peva. Pega o quadro, Vitor, pega o quadro. Olha o tamanho do peva. Olha o tamanho do peva. Ó. Nossa! Essa sim, hein, Vitor. Boa, rapaz. Nossa senhora, ó. Gighead, né? Gighead, Vitor. Mais um. Essa água fria, né, mudança na pressão também. O peixe afunda. Afunda, né, Vitor. Não tem jeito, né? Pessoal, olha. Você pode vir pescar aqui, viu? O guia tem que estar lá com o Renan. Muito bom. Ele traz o pessoal aqui. Mas olha, bem preparado, porque tem butuca, viu? Lindo, né? Olha. Lindo, pai. É. É, pessoal. Olha só. Que maravilha, hein? Olha. Rapaz, muito, muito gostoso pescar, viu? Nossa. Agora, aqui, tem uma vantagem, hein? Tem uma vantagem, porque depois não precisa de ficar lavando carretilha, né? Vou lavar só as varas, porque impregna o cabo, né? A gente fica o dia inteiro segurando aqui. Então é necessário lavar o cabo, né? Mas vamos continuar a pescaria. Quando usamos iscas de meia água, um detalhe importante é a linha que usamos na pescaria. Aqui mesmo estou usando uma linha da YGK-X4, né? São quatro fios de multifilamento. Número 1.5, né? O número, ele é o diâmetro padrão de uma linha de multifilamento, porque o multifilamento, ele não tem um diâmetro uniforme. Ele é bem irregular. Então, por isso que a gente prefere falar que linha estamos usando pelo número. E uma linha fina, como essa daqui, 1.5, ela ajuda a cortar mais a água. E cortando melhor a água, eu vou conseguir fazer a YGK alcançar uma maior profundidade. E, consequentemente, a apresentação dela fica mais natural na minha água. Então, quando dá para usar uma linha um pouco mais fina, né? No limite que dê para pegar e tirar o peixe tranquilamente, é bacana de usar. Alô! Nossa, e pega um sobalos bonito! Valeu, Tatem! O pulsar nem saiu do pé aqui ainda. Está aqui, olha só! Aí! Nossa, ele está pegando bem no meio aqui do canal. Vou passar o passaguá. Fica melhor para manusear o peixe. Oh, já saiu aqui! Até facilitou. O balinho preto, vem cá, vem! Show! O balinho capa preto, hein? O balinho de rio, a capa preta, é porque ele é todo escuro aqui no dorso. Briguento, né? Gostoso de pescar esse bicho. Olha só! Como é que está destacando a faixa lateral aqui do peixe. Está bem nítido, né? Muito bonito. Legal, né? E o robalo está frio, frio, frio. A água doce aqui. Eita, Tatem, essa água aqui vem de serra? De serra, né? Nossa, a água está geladinha, geladinha. Gostoso, hein? Legal! Mesmo no verão, é gelada. Mesmo no verão, é gelada? Olha, bacana, né, pessoal? Uma pescaria bem divertida aí. Vamos lá. Marrenta aqui está mostrando muito resultado, né? Um detalhezinho aqui é a cor dela, essa cinza aqui. Vocês viram que o robalo está com dorso escuro. Então, eu pensei, né? Vou colocar uma isca com dorso escuro também, que aí provavelmente está imitando os peixinhos que os robalos comem aqui. Então, observando a natureza, né? Aqui o comportamento, você consegue, às vezes, escolher a cor da isca. Pegou! E aí, robalinho! E aí, vai embora, vai! Quero jogar uma isca de superfície lá. Trabalhar um stick ali, bem naquela espuminha ali. Pegou! Nossa, o tamanho! O tamanho! Nossa! Olha o tamanho do robalo! Caramba! Na marrenta! Nossa, o peixe... A água está mais gelada? Então... O tamanho do robalo! A água está gelada, gente! A isca... A marrenta está mostrando resultado! Tate, me ajuda aqui. Olha o tamanho! Ei! Aê, Tate! Valeu! Olha, escapou já! Caraca! Agora saiu! Olha! Olha só! Pevão, hein? Que peva lindo, cara! Peva de rio! Olha! Nossa Senhora! Peixe bonito, hein? Ó! Ô, Bocudo! Vou tirar uma fotinho, que esse daqui merece demais! Aê, Pevão! Lindo peixe, hein? Está gelado o peixe, pessoal! Água que dá... Água de cachoeira, né? Ela já tem uma temperatura... Ui! Mordeu o dedo! Uou! Aí! Água de cachoeira é uma água mais gelada, né? Então, o peixe aqui é mais difícil subir na superfície. E hoje... Olha, de verdade! Eu experimentei várias cores de isca, outros modelos, mas quem está indo bem é essa daqui, Marrenta com dorso cinza. Impressionante! Como é que essa isca está pegando peixe! Legal, né? Show de bola! Aproveitar que a gente vai passar em um lugar bem estreito, né? É lógico, não precisa de uma manobra tão rápida, mas já que vai passar em um lugar mais estreito, mostrar para vocês uma coisa. A vantagem desse Yamaha F40... Olha, primeiro deixa eu fazer só a curvinha aqui, bem suave, olha. É muito, muito leve para pilotar esse motor, por causa dessa alavanca longa. Acelerei um pouquinho, tá? Olha, já passei pelo estreitinho. Agora eu vou dar uma alinhada, né? Agora eu quero mostrar para vocês o que esse motor oferece. Primeiro, a alavanca de câmbio quase na mão aqui, olha, né? Não é lá atrás. Então, facilita muito, 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 né? Outra coisa, eu vou fazer uma viagem longa. Eu tenho essa... Eu regulo aqui a pressão da coluna, deixando mais mole, né? Ou mais duro. Aí eu vou numa linha reta, eu coloco para lá, deixo duro e eu vou embora, né? E acelerador? Vou ter que acelerar e segurar? Não. Eu posso pegar, acelerar, né? Acelero e aperto. Tá vendo? Aperto aqui e vai... Deixa eu apertar um pouquinho aqui, olha. Acelerei, apertei, olha. Vai mantendo essa aceleração. Muito legal. Esse motor aqui é... Nossa, é muito, muito... Muito silencioso também, né, Vitor? Demais. Para navegar assim, é excelente. Excelente, né, Vitor? Esse motor aqui, para nós, só dá alegria, né? É, e nunca deu problema. Nunca, nunca. Nossa, essa pescaria no Viu é... É legal e boa, né? Que você volta, não precisa nem limpar o equipamento por conta da água salgada, né? Tudo água doce. É, tipo, né? Tá tem, tá tem? Que isca pegou peixe pra caramba? Ah, rapaz, a marrenta. Pra você aí, presentinho. Essa daqui, meu... Aprendeu peixar? Aprendeu. Falar pra você, meu Deus. Difícil que vem um cara pra... Nascer outro cara pra pinchar que nem esse mundo. Imagina, imagina. Vai, meu, pra falar a verdade é... Tá puxando muito saco aí, hein, Tatei? Você vê as coisas, você vê... Só quem vê pra crer, porque... Não é fácil fazer o que ele faz, não. Imagina, Tatei. Muito bom. Ah, mas é, pesquisa de robalho aí é legal, né? Nossa. É bom, muito legal. Desapeadura, né? Olha, Renan. Pesquisa de robalho, né, Vitor? Pesquisa de robalho um dia é diferente do outro. Amanhã a gente vem aqui, não tem nada a ver com ontem, hoje, antes de ontem. Cada dia é diferente, né? Aprendizado novo. Mas, assim, esse aprendizado aqui fica, né? É verdade. Ela vem tá aprendendo, né? Verdade. Então, vamos ficando por aqui? Vamos ficando aqui. Valeu, pessoal. Então, até o próximo episódio de Família Nakamura. Valeu, pessoal. Não, não. Não, não. 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 Legenda Adriana Zanotto